Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebe e hoje estamos aí no Euro Truck Simulator 2, eu não tô gravando com a câmera hoje tá, porque, me sincero o intuito não era gravar, eu ia ficar só nas edições e dar uma melhorada no caminhão aqui né, mas eu acho que surgiu uma oportunidade bacana pra gravar, eu pensei em gravar somente fazendo as manobras com o caminhão de ir pegando as carretas e devolvendo elas no ponto exato, por isso que eu já não tô nem com a minha carreta própria, vou pegar a carreta da concessionária da empresa e levar pra onde eu tenho que levar a mercadoria e vou gravar a entrega, então vou gravar pegando a mercadoria né, e fazendo a entrega dela, toda a manobrabilidade que tem que ser feita, abaixando o eixo do caminhão né, que eu acho bem bacana, isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixa um like, aciona o sininho de notificações e você sempre recebeu os vídeos que sai, sai vídeo todo dia, beleza? E compartilha os vídeos aí com o pessoal e a gurizada de vocês que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Fechou? Vamos ligar o caminhão então? vamos até ali, vamos tirar o nosso freio de mão aqui né, como vocês podem ver eu tô com um eixo erguido ali ó, na traseira, porque por enquanto não tem a necessidade, ah ele tá lindo aqui lá, não tem a necessidade de baixar o eixo né, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ter que baixar o eixo então nesse momento eu vou baixar o eixo traseiro do caminhão aqui porque eu vou pegar uma grande quantidade de peso né, então vou mostrar pra vocês baixando, olha que legal pronto, carroceria regulada, eixo baixado pronto, vamos chegando aqui então pronto, tô bem encostado, vamos puxar o freio de mão, isso aí, e vamos pegar a carreta, fechou, eu acho que se eu tentar levantar o eixo o próprio caminhão agora não vai permitir por questões de excesso de peso, vamos ver? desligou falha na suspensão do eixo ó, o reboque está conectado e pisado demais, legal, vamos ligar de novo vamos tirar o nosso freio de mão e vamos levar aí as nossas 8 toneladas beleza, beleza, beleza beleza e é isso aí, a partir de agora, ops, a partir de agora é dirigir até o nosso ponto beleza, beleza beleza, gurizada, tô chegando então aqui na empresa fazer a entrega e vamos pra parte de manobrar o caminhão então, né que é uma das partes que eu acho mais sensacional do aerotrunk, tá bem claro que é esse aqui pronto, marcado, nós temos que manobrar ele pra lá, então que eu indico vocês opa o que eu indico, sempre vai pra lá do contrário primeiro tá, é um meio que uma trapaçazinha aqui pra fazer isso até na vida real, tá abre bem lá aí volta com a carreta isso funciona nesses lugares que são bem abertos, tá a gente vai tentar fazer isso com um lugar muito fechado que não tem jeito, aí não funciona não como é que nós vamos fazer, ó vamos jogar ela bem pra lá e torce o volante e alinha bem a carreta o máximo que já der pra alinhar pronto fica muito mais fácil manobrar assim pode ver que já fica quase encaixadinho então nós vamos torcer lembrando que a carreta sempre vai pro lado oposto da onde tu gira as rodas, tá não pode esquecer desse detalhe vamos lá, vamos lá agora torce um pouquinho deixa ela cair lá parece mais isso aí vamos torcer aqui estamos na segunda reduzida e olha que beleza, ó essa aqui foi barbadinha, né e pronto, ó carga entregue isso aí olha que barbada barbada, né barbada vamos lá vamos lá mais uma mercadoriazinha aqui o que é isso aqui? tem nada beleza, vamos lá na próxima empresa então vamos erguer o nosso eixo pronto, o eixo já tá erguido e eu quase que me esqueço que ia sair na hora da frente, né maravilha tá detonei com o meu caminhão isso aí, vamos lá na próxima empresa então tá pegar nossa próxima carga ali, ó bem fácil nada demais eu não vou baixar o eixo dessa vez eu quero ver se ele vai baixar de maneira automática se ele vai fazer se ele vai demonstrar que ele tá baixando o eixo ou se ele simplesmente vai baixar do nada assim, sabe nunca experimentei fazer isso vamos dar uma olhada ó então eu não baixei o eixo dessa vez, tá opa é, tudo bem vamos ver, o eixo tá erguido vamos ver se ele vai baixar no momento que eu tento pegar a carga ah, ele baixou de maneira automática ele já baixou o eixo quando a gente pegou a carga bem legal e se nós tirar a carga? não aí eu teria que apertar de novo pra ele subir o eixo é interessante beleza vamos ligar nosso caminhão e tirar o freio de mão e vamos lá 12 toneladas nós estamos puxando aqui vamos manobrar aqui pra sair barbado fazer a curvinha bem aberta ali que não tem problema nenhum e é isso aí daqui pra frente é só a estrada e eu volto quando a gente for fazer a manobra então dessa carreta gigantona, beleza? vamos nessa é, gurizada eu tô chegando aqui pra mais uma entrega então vamos começar a preparar o caminhão pra ser manobrado a hora que a gente tem que colocar entre as cargas ali, aí fica mais legal de fazer o que você tá pitando? vai entender vamos lá vamos lá preparar aqui e ah, mais legal ainda olha onde a gente vai ter que colocar ali ó, do ladinho show, vamos bem pra frente e já vamos fazer um alinhamento aqui pronto deve estar alinhado olha lá, não disse? tá alinhado vamos botar nossa caçuma pra lá então e distorce ficou feio vamos botar um pouquinho pra frente pra nos realinhar prontinho aí tirando os negócios ali erguendo o nosso eixo opa já erguei o eixo, né? deixa eu completar já erguei o eixo? será? será que agora eu não sei? deixa eu já pegar uma outra cara nossa essa é longe isso aqui é um bitrem hein será que é um bitrem? vamos pegar pra ver não sei se ele ergueu não não agora a gente ergueu o eixo agora sim beleza vamos lá pegar nossa carga então beleza gurizada vamos pegar então aquele bitrem ali da frente né vamos ali até ele vamos ligar o caminho de novo pegar o nosso freio de mão aí vamos pegar um bitrem nunca manobrei um bitrem na minha vida, tá? primeira vez que eu fique claro não sei como é que é eita legal bitremzão legal bitremzão acho que nós não damos uma volta por lá então né já vou torcer todo o volante aqui não sei como é que isso vai se comportar vou sair em primeira mesmo nossa senhora pesou 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 e pesou é pesadão aí mas é um bitremzão ha paridade não acredito bem que eu tenho aquela frente de ferro para me proteger beleza vamos embora então né quando chegar lá para manobrar esse bitrem eu volto beleza beleza gurizada estou chegando aqui na entrega eu nunca fiz uma entrega de bitrem tá eu nem sei como é que manobra eu sei que ele não é articulado então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe tá ele não tem articulação ali no meio então as coisas vão ser bem complicadas realmente eu não sei como é que eu vou fazer para entregar mas chegamos é aqui deixa eu dar nosso ok aqui ah ele não permite ó ele permite só em linha reta ok então tá é ali e de frente se ele quer que a gente entrega de frente nós entregamos de frente né o que eu vou fazer vai ser a volta aqui ó o problema deve ser o suficiente para ele alinhar mas sinceramente eu não estava esperando por isso talvez seja porque eu não tenho nível suficiente pode ser e pronto entrega concluída e é isso aí esse vídeo vai ficando por aqui valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí